Época, Peleco, Léo Gamalho. Atenção, hein? Atenção. Começou o mata-mata do Campeonato Paranaense. Você já vai ver aí na sua tela o chaveamento do Campeonato Estadual, caminho que cada time vai ter aí em busca do título, né? É isso aí. As partidas, as três partidas das quartas de final foram realizadas ontem, mas a gente começa pelo jogo que não aconteceu entre Paraná e Atlético, que ainda não tem nem data para ser realizado. Isso. Vejam os gols que não saíram. Estava tudo pronto na Vila Capanema. Últimos detalhes sendo preparados e faixas da torcida paranista já colocadas. Mas poucas horas antes do jogo veio a notícia da suspensão da partida entre Paraná e Atlético. A gente fica chateado pelo fato que a gente se programa, a gente faz todo o nosso planejamento, todo o nosso processo, a nossa logística de dia de jogo, de tudo. E horas antes da partida chega o comunicado que a partida não acontecerá. O tricolor alega que teve prejuízos com a suspensão. Só os novos testes de Covid-19 em atletas e comissão técnica vão custar 8 mil reais. Os prejuízos financeiros também estão sendo avaliados pelo clube, né? E os eventuais responsáveis deverão ressarcir esses prejuízos. Do lado do Atlético, que solicitou a suspensão no STJD, alegando que o regulamento pede intervalo mínimo de 66 horas entre cada partida, a rotina de treinos dos aspirantes já foi retomada. O foco do clube está no jogo de amanhã pela Sul-Americana contra o Melgar. A gente está envolvido nas duas competições, a gente quer ganhar as duas competições. Mas no mata-mata do Paranaense, há a intenção, se possível, de também usar o grupo principal. É claro, por conta da sequência de jogos, é provável que a gente use a primeira equipe, mas isso vai depender do Antônio, do Paulo, de toda a comissão técnica, mas sempre a palavra final do Antônio. A liminar do STJD determina que seja respeitado o intervalo de 66 horas, considerando também os jogos da Sul-Americana. Como amanhã tem Atlético e Melgar do Peru na Arena da Baixada, só haveria tempo hábil para a marcação do Clássico contra o Paraná para o próximo sábado. Como na semana que vem também tem Atlético na Sul e no outro fim de semana começa o Brasileirão Série A para o Furacão e Série C para o Tricolor, não há nenhuma definição de data para a conclusão do confronto entre os rivais.